Olá, seja bem-vindo ao Redação News. Veja algumas das novidades desta sexta-feira aqui no Paraná. O governador Ratinho Júnior assinou a ordem de serviço para início das obras de duplicação no trecho norte da Avenida Rui Barbosa, em São José dos Pinhais. Veja como foi. A duplicação contempla um trecho de aproximadamente 2,5 km, logo após a BR-277, entre os bairros Guatupé e Ipê. A obra também beneficia parte do Afonso Pena e vai desafogar o trânsito, além de dar mais segurança aos pedestres. Na solenidade de assinatura da ordem de serviço, o governo do estado anunciou o investimento previsto, R$ 19 milhões. O projeto inclui a revitalização da via. Uma obra completa, uma obra de duplicação da Avenida Rui Barbosa, com uma ponte, um vão de 30 metros quadrados, com calçada, acessibilidade, sinalização, ponto de ônibus. Há muito tempo existia o desejo da comunidade, da população e também da prefeitura, através do prefeito Toninho, de fazer essa grande obra para modernizar todo o bairro, enfim, e melhorar o acesso. Nós temos um problema ali de mobilidade que na hora de manhã e na parte da tarde, no fluxo onde as pessoas vão e voltam do trabalho, acaba congestionando tudo e cria um caos na região. Então, esse é um problema que a prefeitura já tinha detectado, nosso governo do estado, através da Comec, também já tinha feito um balanço da necessidade desses investimentos e hoje nós estamos aqui dando a ordem de serviço. E tem mais notícia boa para o estado. O Paraná terminou 2019 com o saldo de mais de 111 mil novas empresas. Os dados são da Junta Comercial. Conforme o levantamento, cerca de 182 mil estabelecimentos foram abertos e aproximadamente 70 acabaram fechando as portas no ano. Isso representa quase 500 empresas sendo abertas por dia aqui no estado. A maioria delas é de microempreendedores individuais. E esse número deve aumentar em 2020, com a expectativa de que o processo seja 100% digitalizado e, com isso, ainda mais ágil. E agora vamos para o litoral, direto do Espaço Mais Verão Rede Massa. Bruno, conta pra gente como está o tempo aí em Matinhos. Oi, Dani. Oi pra você que acompanha o Redação News. Olha, está bem calor aqui na praia, viu? E na falta do sol, que está meio tímido, o que vai ter de sobra por aqui é música. Hoje, às 5 da tarde, tem Projeto Chumbo ali no palco do Espaço Mais Verão. Eles trazem uma mistura de MPB, rock, pop rock, um pouquinho de folk também. Amanhã, sabadão, tem o grupo de pagode Me Chama Que Eu Vou. Eles se apresentam logo depois do Move Dance pra galera se agitar bastante aqui na areia. Olha, final de semana bem eclético pra toda a família aqui no Espaço Mais Verão Rede Massa SBT. Se você quiser saber mais sobre tudo o que está acontecendo aqui no litoral, é só acessar redemassa.com.br barra maisverão. Dani, é contigo. Obrigada, Bruno. E agora, para arte, não tem idade, né? O Museu Oscar Niemeyer recebe a primeira edição do ano do Arte para Maiores. O programa é destinado para pessoas com mais de 60 anos e tem como propósito estimular a imaginação e a criatividade do público. No evento, haverá visita mediada na Exposição Mariana, seguida de uma oficina sobre a mostra. As atividades são gratuitas e acontecem nos dias 4 e 18 de fevereiro, das 2 até as 5 da tarde. Lembrando que são somente 30 vagas por encontro. Quer saber como se inscrever? Dá uma olhadinha lá no portal da Rede Massa. E o Verão Curitiba 2020 continua a todo vapor. No fim de semana, vão acontecer atividades aquáticas em alguns dos principais parques da cidade. Para quem for ao Parque Náutico no sábado e no domingo, terá a oportunidade de se divertir nos mini pedalinhos. Além disso, também vão estar disponíveis os passeios de caiaque e de canoa. As atividades do Verão Curitiba acontecem até o dia 16, sempre nos finais de semana, das 2 às 6 da tarde. Todas as brincadeiras são de graça e ofertadas para todas as idades. E o Redação News termina aqui. Você confere mais informações no portal da Rede Massa e também ao longo da nossa programação. Um ótimo final de semana e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho